Você se criou como palmeirense nos anos 80, né? Eu sinto que você sempre fala com muito carinho do sofrimento, também porque o sofrimento acho que molda caráter, né? Eu não sou historiador, mas tenho uma memória muito boa. E desde pequeno eu já ia nos jogos, porque meu pai me levava os jogos do Palmeiras. Mas eu tenho um começo, não é que é triste, mas um começo que me forjou. Acho que aquele dia, a minha maior lembrança que eu tenho de pequeno, que eu tinha acho que uns 4 anos de idade, mais ou menos de 3 pra 4, acho que 4 pra 5, sei lá. Em 81, o meu pai levou eu, minha mãe, meus avós, fomos no Morumbi assistir São Paulo e Palmeiras. O São Paulo meteu 6 a 2 no Palmeiras. Aquele dia, eu devia ter acho que uns 4 anos já. Eu saí de lá, tipo, meio que anestesiado, porque eu não entendia, né? Não entendia muito. E meu pai, não, não, tá tudo certo, próximo jogo, vai, vai. Eu lembro como se fosse ontem isso. Nós estávamos, né, que naquela época a numerada era atrás dos gols, né? Ficava no setor do meio lá, do Morumbi. E aí meu pai falava, não, não, tá tudo certo, não sei o quê. E olha que eu sou velho, mas eu lembro, tenho uma boa memória. E aquele foi 6 a 2. Era o time do Mário Sérgio, Serginho Chulapa, Renato Pémurcho e o Palmeiras. Tinha o Luiz Pereira, tinha o Luiz Pereira ainda. Tinha o Vitor Hugo, o Volante. O time era fraco, era bem fraco. Era o começo, foi inclusive, acho que pra Taça de Prata, naquela época, era muito ruim. Mas aquilo me... Quando meu pai falou aquilo, você sempre tem o teu pai como ídolo, né? Não precisa de coisa de futebol e tal. Falei, não, isso ele falou, tá falado, graças a Deus, cara. Disso foram mais 13 anos até ver o time ser campeão, né? Não, as 12, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Eu acompanhei o Palmeiras. A minha memória, assim, Palmeiras mesmo, ela começa mais em 86 já presente, né? Então, fui nos jogos contra a Internacional de Limeira. Aí, 87, não conseguimos nada. 88, eu esbarramos, acho que no quadrangular final. Aí, 89, montamos um grande time, que era o Leão. Era Leão, Edson Boaro. O cara é que a Bianchesi, né? Toninho, Dario Pereira e Abelardo. Júnior, Gerson Cassapa e Edu Manga. E no ataque tinha o Gaúcho, Mauricinho, Gaúcho e Neto. E, às vezes, o Careca, que veio no contrapeso do Neto, entrava. Aí, 90, o Palmeiras perde no Sul. Ganha o primeiro jogo 1x0, o gol do Careca Bianchesi. O Palmeiras jogou de branco no Parque Antártico, uma puta chuva. Eu lembro que foi o primeiro jogo que eu fui de metrô, uma puta chuva. Nós fomos numa molecada, eu tinha 13 anos, e fomos todo mundo de metrô. E o Palmeiras ganhou de 1x0 o gol de pênalti do Careca Bianchesi. E aí, o Palmeiras perde lá no Olímpico, de 2x0, que até batem no Frey Cebolinha. Então, naquela época, cara, a gente rezava. Quando o Palmeiras foi campeão da Euroamérica, acho que foi em 91, se eu não me engano, eu saí na rua, caí de joelho, falei, obrigado, é campeão. É só eu, acho. E fazendo obrigado, assim. Era uma fase muito difícil, cara. Não ganhava nada. É, enfim, mas... Igual ganhado a Fiorentina no ano do centenário, ali. Troféu Julinho Botelho. Com todo respeito, eu nunca lembro desse. Aposte no maior campeão do Brasil, o Quarro Bet, a casa de apostas oficial do Pó de Porco. O link pra você começar a apostar lá, tá aqui na descrição do vídeo. Lembre-se, aposte sempre com responsabilidade, hein. Tamo junto, Mr. Wu. Avante palestra!